Oh Nandacaru, toda hora a lupa da unirigina Nandacaru arrepia o tempo! Oh Nandacaru, minha escolha chegou Oh Nandacaru, minha escolha chegou Eu vou falar aqui em Congonha A folia na folia A cidade vem cantar E o verde todo está em casa E a gastronomia vai cantar, vai cantar E o verde todo está em casa É cidade de Congar, é na mesa Brasil É na mesa Brasil, é na mesa Brasil É cidade de Congar É cabrinho do estado E também não lhe dá Na comida de Congar É da comida de Congar É da comida de Lu É cabrinho do estado E agora está a bichada E também a febrechada E o carnaval de rua E agora é do meu norte Da cidade de Congar E agora é do meu norte O nosso povo É cidade de Achepa E agora é do Campangu E agora é de Congar É cidade de Ana Boca É cidade de Ana Boca Eu quero o peru e pevar Eu quero o peru e pevar E o cheiro de ar É o peru da senha É cidade de Ana Boca É cidade de Ana Boca Manda caramba Eu quero o peru e pevar Eu quero o peru e pevar E o cheiro de ar É cidade de Ana Boca Amor, ele me manda carinha cantar Mas hoje, hoje manda carinha venida Mas o povo de Conhó, a cidade vem cantar E tem o desfio de truca E da cidade vem cantar E tem o meu canto é de peixe Tem cabrito e alçado Tem a mesa com nós, tem a mesa com nós Correia com nós, o povo de Vem cantar Mas que a gente saiu do resto E o meu é grande cantar Para o povo de Conhó E o meu é grande cantar E da cidade vem cantar E o meu é grande 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 cantar E a cidade vem cantar E o meu é grande 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 cantar Música 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 Música